Olá, muito bom dia pra você, graças a Deus, mais um dia abençoado, uma segunda-feira, uma semana abençoada que Deus nos dá pra fazermos as melhores escolhas no Senhor em nome de Jesus. Então, lembra você, sempre que você assistir um dos programas do ministério, um culto, você sempre lembre de dar o seu like, colocar no comentário e mandar pra outras pessoas, compartilhando, pra que outros sejam abençoados, assim como você também tem sido. Então, use essa maneira também para evangelizar, tá bom? E eu quero ler pra você a nossa passagem de hoje, de 1 João 2,6, olha só. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Quem afirma que é de Jesus deve andar como Jesus andou. Então, como é que nós temos andado na nossa vida? Como que nós temos sido no nosso dia a dia? Será que nós temos parecido cada vez mais? Você afirma, você diz que é crente, né? Você diz que crê no Senhor Jesus. Você anda como ele andou? Porque aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, quem diz que permanece no Senhor Jesus, deve seguir os passos do Senhor Jesus. Então, nós temos que analisar como é que nós temos sido na nossa vida espiritual. Nós vemos Jesus o tempo todo se retirando para orar. Nós vemos Jesus o dia, todos os dias no templo. Então, assim, ele orava, mas ele também estava lá falando da palavra, pregando as pessoas, ajudando as pessoas, levando a mudança de vida. E como é que nós temos sido? Ele estava lá estendendo as mãos para as pessoas. Você estende as mãos? Você ajuda as pessoas? Você alivia as pessoas ou você pesa as pessoas? Na sua casa, você tem um bom exemplo? Você tem a boa postura? Você é o sacerdote dessa casa? Você é a coluna dessa casa? A coluna espiritual? Ou será que a sua casa está uma bagunça? Está desorganizada? As coisas estão... Aí, todo mundo está para um lado? Não tem alguém que lidera essa casa? Não tem alguém que lidera nessa empresa? Porque se você afirma que você é de Cristo, onde estão as suas obras? O que você faz que parece realmente com Cristo? Porque aí, nesse dia a dia, nós vamos analisando realmente se, de fato, nós vivemos aquilo que nós falamos, que nós recebemos, ou se simplesmente é uma casca, se simplesmente você pratica uma religião, se você está com o espírito certo ou o espírito errado, se você tem vivido uma vida de entrega, de amor, que o Espírito Santo realmente habita em você ou não, ou se é apenas uma religiosidade e você ainda está dominado pela carne. Então, analisa isso. Aquele que afirma que permanece nele. Você diz, ah, não, eu creio em Deus, eu confio, eu estou na igreja, eu assisto aos programas. Perfeito. Agora, você anda como ele andou? Porque se eu afirmo isso, eu preciso ter os passos. A bispa, uma vez, falou de uma frase que ela ouviu, que foi assim, né? O pai diz para o filho, ó, meu filho, cuidado, viu? Cuidado que eu estou observando os seus passos. E o filho falou, não, pai, cuidado você, porque eu estou seguindo os seus passos. Ou seja, se o pai tivesse uma atitude errada, se o pai caísse numa situação, aquele é o exemplo que o filho está seguindo. Então, vamos analisar como é que nós temos sido o nosso dia a dia, o que nós temos guardado no nosso coração, o que tem alimentado a nossa mente, como tem sido a nossa postura diante das pessoas, diante das dificuldades, porque nós vemos o Senhor o tempo todo. Os discípulos se desesperavam pelas situações e o Senhor estava lá, confiante, tranquilo, porque ele confiava no Senhor. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que ele estava indo na direção certa. Então, quem confia no Senhor não fica aí desesperado, arrancando os cabelos, despreocupado, em excesso, não, ele confia. Ele sabe que as coisas estão acontecendo, ele sabe que tem coisas para serem trabalhadas, mas ele está confiante no Senhor, ele está fazendo a parte dele, ele está orando, ele está buscando, ele está se envolvendo com as coisas certas, ele está falando as coisas certas, pensando as coisas certas, deixando o coração dele cheio das coisas que acrescentam. Então, nós temos as situações, mas nós estamos seguindo os passos do Senhor, da confiança, ou será que Deus está virando para mim, o Senhor está virando para você e está falando, ô fulano de pequena fé, por que você não confia? Porque você diz que confia no Senhor, que permanece nele. Então, vamos seguir os passos do Senhor, em nome de Jesus. Então, analisa isso. Deus, se você não tem sido uma casca, apenas um fariseu, apenas um religioso, apenas alguém que frequenta alguma igreja, mas que não conhece de verdade o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, Senhor amado. Mais uma vez, nós te agradecemos pela vida, pelas oportunidades, por tudo isso que o Senhor tem nos dado, meu Pai, como chances, oportunidades de mudanças, situações, meu Pai, que vêm até nós como presentes, não como dificuldades, problemas, derrotas, meu Pai, mas como oportunidade de nós crescermos. Afinal, como nós lemos agora, Senhor, se nós dizemos que permanecemos no Senhor, nós precisamos andar nos Seus passos. Então, nós precisamos seguir os Seus passos, meu Pai, assim como um filho, ele segue os passos do Pai, nós seguimos os passos do Senhor. Então, que cada um tenha esse entendimento, essa maturidade, essa consciência, meu Pai. Então, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, desperta aquilo que estava adormecido, Senhor, dentro de nós, para que nós venhamos a enxergar o que realmente precisamos fazer, para que nós não venhamos mais a nos distanciar, nos distrair com coisas irrelevantes, que roubam a nossa energia, que roubam as nossas vitórias, em nome do Senhor Jesus. É que nós te agradecemos, meu Pai. Eu peço a tua bênção sobre cada um que está nos acompanhando, suas famílias, seus projetos, seus sonhos, tudo isso que essa pessoa tem projetado, que ela venha viver em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus, que você tenha um dia abençoado, uma semana poderosa, em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.